Olá minha amiga, seja muito bem-vindo aqui no meu canal, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando, muito prazer e se você ainda não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva, ative o sininho minha amiga porque toda semana, terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e se você gosta de artesanato, tá no lugar certo e você não vai querer perder mais nenhum vídeo e deixa um like aqui pra mim, que o seu like minha amiga vale ouro pra mim, pra você ele é grátis, não custa nada mas pra mim ele vale muito, então deixa um like aqui se você gostou da dica e outra coisa, deixa seus comentários também, tá minha amiga, que os seus comentários também é importante porque com isso eu vou saber se você tá gostando dos vídeos, se você tá gostando do meu canal enfim, é muito importante também que você faça seus comentários aqui pra mim, tá bom? e eu vou ficar muito feliz em te responder, tá ok? bom, eu estou numa série do Dia dos Pais, né? quatro vídeos, eu já estou no quarto vídeo, hoje é o quarto, tá? é o último vídeo da série Dia dos Pais então, o que eu trouxe pra vocês? dois modelinhos de cartões, tá? e muito fácil de fazer, bem baratinho, eu tenho certeza que o paizão aí vai amar a primeira, o primeiro modelo é esse aqui, que é uma camisa com gravatinha muito charmosa, né? tá bem? daí você vai poder escrever o que você quiser eu só escrevi Feliz Dia dos Pais, né? e infelizmente eu não tenho mais o meu paizinho pra dar esse cartão pra ele mas eu tenho certeza que ele tá feliz lá em cima, né? bom, a segunda dica é esse cartão mágico aqui, ó muito legal meu marido adorou, tá? ele falou, nossa Debbie, que bacana, né? suas inscritas vão amar eu tenho certeza que vocês vão amar olha como ele funciona, ó ele é mágico, tá vendo? então eu tenho certeza que você vai gostar de fazer e seu pai vai amar, minha amiga então é isso, só que antes do passo a passo antes do ensinar esses dois cartões aqui eu quero conversar com você aí, minha amiga artesã que tá começando agora que tem dificuldade de vender seu artesanato seu problema acabou porque eu vou te presentear com um mini curso com oito aulas com a Cariniota onde ela vai ensinar tudo pra você aprender a vender o seu artesanato, tá bom? só que eu só vou te dar esse curso depois que você assistir todo o passo a passo que lá no final do vídeo eu vou te ensinar como receber, tá bom? então, sem mais conversas vamos ao passo a passo? vamos dar início a mais um passo a passo de hoje que é os dois modelos de cartões e o primeiro vai ser o cartão gravata vou deixar o link, ó o molde disponível lá no meu blog o link está disponível aqui na descrição do vídeo tá? é grátis, vai lá só que você tem que acessar o meu blog, tá bom? bom, vamos precisar de dois botões um molde já recortado da gravatinha e uma folha de sulfite do tamanho de uma folha de sulfite só que é color set, tá? ela é mais grossinha e é colorida um colorido bem bonito, tá? chama-se color set bom, vamos dobrar ao meio essa folha como eu estou fazendo no vídeo fácil, simples, né? vamos medir agora primeiro você vinca bem, tá? pra ficar uma coisa bem legal, ó vamos fazer umas marcações nessa folha é... a altura é três e meio você vai entrar três e meio e na altura três então, de cima pra baixo três tá vendo? três centímetros de cima para baixo de dentro para fora três e meio dos dois lados e três e meio do outro lado, tá? minha amiga tá? entendeu? três centímetros de cima para baixo três e meio de dentro para fora dos dois lados ok? vamos recortar nessa risca que nós fizemos a que tá aberta tá vendo? você vai separar não vai cortar a parte de baixo só a parte de cima do outro lado onde tá a dobra você vai cortar as duas folhas tá? presta atenção nesse corte ó tá vendo? onde tem a dobra nós vamos cortar os dois lados e do outro lado só a parte de cima ok? por quê? porque nós vamos cortar esse três centímetros aí, ó do lado de trás do cartão ok? se não entendeu volta o vídeo ok? sempre falo isso ah, não entendi dá pausa, volta e vê novamente com mais calma vai ficar assim, ó a parte de trás cortada três centímetros menor e a da frente vai ficar essa parte que vai ser a gola da camisa ó tá vendo? vai ser a gola da camisa aonde a gente vai dobrar agora tá vendo? ó por isso que nós deixamos essa parte na parte da frente nós não cortamos tá? que é a gola agora nós vamos colar a gravatinha que você já deve ter cortado aí num outro papel estampado tá? ou liso de uma outra cor também fica muito bom e vamos colar ela, tá vendo? simples, amiga faz agora sim vamos dar um pinguinho de cola nas duas golas ó só um pinguinho pra segurar e vamos colocar os botões para decorar é opcional tá? mas eu acho que fica um charme tá vendo? não é simples não é fácil você fazer um cartão desse lindo desse presente ao paizão nossa ele vai amar ele vai ficar super feliz tá pronto o nosso cartão tá vendo? agora é só você escrever todo o seu sentimento pelo paizão aí eu só escrevi feliz dia dos pais tá? mas você pode escrever amiga o que você quiser o seu sentimento vai aflorar aí neste momento ok? eu como não tenho mais o meu paizinho ele já se foi mas eu tenho ele aqui no meu coração né? isso é o que importa o amor por ele é eterno bom está pronto o nosso cartão lindo, maravilhoso agora vamos para o segundo modelinho que é o máximo esse foi o que eu mais amei vamos precisar de um papel cartão 29 por 16 um corte, tá? você vai lá medir 29 por 16 um pedaço de cartolina 15,5 por 12,5 cartolina branca normal e é meu Deus esqueci o nome disso esse plástico gente lembra aí por favor coloca aqui na descrição esqueci o nome deu branco e esse eu te amo pai vou deixar também lá no meu blog tá bom? pra você imprimir e colorir depois e o giz de cera canetinha o que você quiser um furador ou um grampeador como eu não tinha um grampeador eu usei um furador e se você for usar o furador minha amiga você vai precisar de um pedacinho de fita de cetim e régua lápis e tesoura ok? muito bem ah lembrei o nome gente acetato você vai cortar um pedacinho de acetato tá? sabe aquelas que vem na caixinha de brinquedo que tem aquele plástico transparente? então pode ser esse também vamos lá no papel cartão nas medidas que nós cortamos vamos marcar 8 centímetros tá? tá? marca aí 8 centímetros passa um risco certo? muito bem agora o que nós vamos fazer vamos vincar nessa marcação de 8 centímetros tá? vinque aí o seu amiga se você já tá gostando da ideia deixa um like aqui pra mim que é importantíssimo vale ouro para mim pra você ele é gratuito tá bom? bom vincamos certo? agora vamos pegar a outra ponta e vamos encontrar lá na marcação ó no vinco tá vendo? muito bem vinca com a régua pra ficar bem legal e vai ficar assim agora depois disso tá vendo? olha vai ficar dessa maneira essa dobradura vamos medir embaixo 1 centímetro 1 centímetro em toda a extensão do cartão ok e vamos passar um risco tá bom? entendeu até aí? não entendeu amiga? volta o vídeo tá? você voltando o vídeo quantas vezes precisar pra você entender tá? não faça com dúvida ó 1 centímetro certo? agora nós vamos recortar somente as laterais a parte do meio não assim ó tá? feito isso vamos marcar 1 centímetro toda a volta na parte do meio vamos fazer tipo uma moldura tá? então vai lá faz 1 centímetro em toda a volta dos 4 lados tá vendo? na parte do meio e vamos recortar vai ficar assim ó uma moldura tá vendo? ok muito bem vamos reservar vamos pegar aquela cartolina que eu passei as medidas no começo e vamos também nas laterais marcar 1 centímetro ó como eu fiz aí tá vendo? os dois lados do lado maior e vamos colocar ele essa cartolina lá naquele cartão tá vendo? ó tá certinho ele tá com 1 centímetro menor dobra essa parte de baixo aí que nós marcamos tá vendo? lá no papel cartão faz um vinquinho nela tá? ó assim tá? vinca bem vamos colocar a cartolina ó agora vamos dobrar por cima dessa cartolina tá? prestando atenção amiga? aí ó agora vamos passar cola de silicone somente nas dobrinhas ó nas dobrinhas tá bom? nas laterais e na dobrinha preta lá ó e vamos fechar e colar vai ficar tipo envelope entendeu? tá? tipo envelope vai ficar assim ó agora nessa parte de 8 centímetros vamos passar cola nela toda certo? muito bem agora vamos reservar você já imprimiu lá eu te amo pai certo? que tá lá no meu blog o molde o acetato já cortado do tamanho tá vendo? que se eu não me engano é 15 por 12 vamos cortar um pedaço de papel cartão 10 centímetros por 4 vamos dobrar ao meio ok? e vamos pegar a fitinha e o furador se você não tiver furador pode ser grampeador tá bom? como eu não tinha grampeador é melhor como eu não tinha eu usei o furador vamos agora colocar o acetato por cima desse eu te amo e vamos colocar clips pra não sair do lugar aí ser importantíssimo esse passo tá minha amiga? tem que pôr bem certinho pra ele não sair do lugar vamos usar uma caneta permanente preta e vamos contornar todo esse eu te amo no acetato tá? ó como eu estou fazendo tá bom? simples fácil só você contornar vai contornando e vai deixando seu like amiga que eu tenho certeza que você está adorando esse cartão essa dica essa ideia deixa um like e também se você ainda não é inscrito se inscreva bom já contornamos certo? muito bem agora só vamos tirar o clips de cima deixando os outros pra não sair do lugar e vamos colocar esse pedacinho de cartão que nós cortamos de 10 por 4 dobrado ao meio vamos grampear que é o mais certo tá amiga? se você não tiver um grampeador pode ser o furador o meu eu fiz com o furador ele ficou meio alto na hora de fechar por isso que o grampeador seria melhor tá? mas o meu quebrou preciso comprar outro aí no caso o que eu fiz? onde eu iria furar é, grampear eu fiz dois furinhos e passei uma fitinha pra segurar então com o furador seria muito mais fácil né? mas ficou bom deu o mesmo resultado que eu queria tá bom? aí eu passei a fitinha tá? e amarrei e tirei o excesso da fita amarra bem eu dei uns 2, 3 nozinhos pra não soltar e tirei o excesso então se fosse grampeado a gente pularia esse passo muito bem agora sim podemos tirar os nossos clipes e vamos fazer o que? vamos pintar com o que você tiver eu usei meu x de cera pastel que é o único que eu tinha mas você pode usar canetinha também ou lápis de cor você vai pintar todo ele colorido como você quiser ó no desenho de papel não no plástico tá? isso mesmo tá vendo nosso envelopinho que nós fizemos tem 3 divisões né? então o plástico o acetato vai ficar na frente e o papel atrás é onde vai surgir a mágica do cartão então a parte de sulfite desenhada por trás e a do acetato na frente é onde que a mágica acontece tá vendo o que eu falei pra colocar o grampo que a fita não deixou descer todo o papel olha que mágico que lindo que espetáculo que ficou esse cartão minha amiga eu amei meu pai se ele estivesse aqui eu tenho certeza que ele ia gostar o meu marido adorou olha que lindo não é bacana? então é isso minha linda espero que você tenha gostado veja agora os nossos cartões prontos se você gostou da dica das ideias deixa aquele like bem legal aqui pra mim que pra mim é muito importante é muito importante na divulgação do meu canal tá bom? olha o camisa que show fofinho também bem simples de fazer né? então é isso beijo tchau eita cartãozinho mais legal né minha amiga olha que lindo fácil de fazer né? você viu que é fácil então faça pro seu pai que ele vai amar tenho certeza bom Debi como é que faz pra receber esse mini curso com oito aulas com a Karine simples amiga vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu whatsapp tá? vai lá clica vai abrir a página você vai deixar o seu nome vai dizer assim Debi vim do seu canal quero receber um mini curso simples assim e eu vou te enviar na hora caso eu demore um pouquinho ou estou gravando ou estou editando ou estou aqui dentro da casa então assim que eu ver a sua mensagem eu vou te responder na hora tá bom minha flor? então é isso espero que você tenha gostado deixa um like aqui pra mim como eu disse é importante vale ouro vale ouro seu like pra mim pra você ele não te custa nada mas pra mim ele custa muito tá bom minha amiga e deixe seus comentários dizendo o que você achou do vídeo de hoje tá bom? então um beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo tchau tchau